A gente ganhou, galera! A gente ganhou! Eu tô rico! Tô rico, tô milionário! Milionário! Eu já sabia! Eu já sabia! Nossa senhora de vocês, eu vou abrir um zoológico só de oncinho! Aí, Joãozinho, a gente ganhou na loteria, cara, é verdade! Acredita, meu irmão, você é um cara de sorte, João! É, João, vamos comemorar! Olha, hoje é por minha conta, tá? Não, não faz isso, não, é besteira! Que isso, João? Acabou de ganhar 40 milhões e não pode pagar uma quantia dessas? Ele aprendeu com a senhora! Olha, hoje eu tô rindo de tudo, meu irmão! Pode falar o que quiser! Tô rindo a tanto! Galera, eu não tô me sentindo muito bem! É emoção, João! Não é que qualquer um ganha na loteria, né? Eu vou dar uma volta! Vai, 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 Josi, vai! Vai que agora você pode dar uma volta ao mundo, Josi, ó! E quantas vezes você quiser! Oi, gatinho! Bom dia, linda! Bom dia! Tudo bem? Ontem à noite eu... Conversei com os meus pais. Não precisava. Precisava, sim. Eu tava notando que o comportamento dele tava estranho. E aí... Eu tive que contar... Que eu tô gostando de você. Opa! Peça a gostei! Repete! Bora! Repete! O que eu tô gostando de você? Linda! Deixa eu contar... Meus pais juraram que não tem nada contra a gente. E pra provar, te chamaram pra ir jantar lá em casa hoje. Um jantar? Aham! Mas dessa vez na sala de jantar. Nada de cozinha! Hum! Adorei! Muito chique, hein? Que responsa de estar com meus patrões... E vem cá, quando é que vai ser, hein? Hoje é noite. Você pode? Posso? Posso sim. Vem cá, agora vamos parar com esse papo. E vem cá, deixa eu dar um beijo nessa minha patroinha maravilhosa. Hum! Ai, meu filho, que bom que você veio, Jaguar. Sabe, essa situação da Marcela com o pobrinho... Está nos deixando muito aflitos. Imagina, dona Leíndia. Eu tô aqui pra ajudar. A primeira parte do plano de colocar o André no devido lugar dele... Fracassou completamente. O rapaz não se intimida com nada, não se envergonha com nada. Ele é muito esperto, sabe? Ele reverte tudo em favor dele. Com isso, a Marcela, cada dia que passa, se encanta mais com ele. Sabe o que ela disse ontem? Que ela está apaixonada. Apaixonada? Não, não. Isso não pode acontecer. Eu faço qualquer coisa pra evitar esse desastre. Qualquer coisa. Calma. Calma, Jaguar. Olha só, a gente pensou numa coisa. Chamamos o André pra jantar conosco, não é então? A ideia é que o jantar seja tão fino, tão sofisticado, que seja impossível ele se sair bem. A coisa tem que caminhar de um jeito que ele não consiga escapar, nem pela malandragem, nem pelo jogo de cintura, percebe? Ele vai ter que passar vergonha mesmo, Jaguar. Isso daí ela vai perceber que ele não faz parte do mundo dela. Eu acho a ideia ótima, mas onde é que eu entro? Jaguar, você pode te ajudar a gente a organizar esse jantar? Claro. Minha mãe conhece todos os bufês da cidade. Pode deixar, eu vou escolher o mais sofisticado. Deixa eu lhe dizer O que eu passei Deixe que você Ok, vou recolher os testes. Por favor, vão me entregando. Pô, você me tornou da vida até surpresa, me deu super mal. Não Bruna, se você prestasse mais atenção na aula, você ia saber que esse teste está marcado desde o primeiro dia. Tá lá no calendário do semestre, Bruna. É, e ele ainda avisou pra gente no início da semana, hein gato? Ah, eu andei chegando atrasada. Não vi. Mas não se preocupa, Bruna, que se você foi mal, ainda vai ter muito tempo pra recuperar. Só querer. Pessoal, eu trago as notas na aula que vem, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Cecília. Viu? E aí, mestre? Vai arrumar uma técnica. Lógico. Então, só vou trocar de roupa Inés. Você tá afim mesmo? Claro, cara. Vou só pegar minha mochila. Então, porra, mãe, então. Quer dizer então que você já vai juntar na casa da sogrinha e do sogrão? É, já virou da família, hein, moleque? Que família é que nada, rapaz? Naquela casa ela não passa de empregada. Deixa eu te falar, tô até meio grilado de ler esse jantar. Ué, grilado por causa de quê, irmão? Se eles te chamaram pra jantar é porque eles gostam de você. É, ou me dá outros culachos, né Cleiton? Não sei. Eu grilo que nesse jantar fica um clima pro pagamico na frente da Marcela. De alguma forma eu sinto que os pais dela querem me detonar. É, não viaja nisso não, André. Pô, a mina se amarra na tua, né? É, ela sim. Mas os pais dela... Já me botaram pra comer na cozinha. Me tratam que nem empregado na frente dos amigos, da galera. Também tá tranquilo, né? Faz parte do trabalho. Eu vou te dar um papo. Vai nesse jantar de coração, Ninho, irmão. Se acontecer alguma coisa esquisita eu tenho certeza que você vai sair bem. Então é um moleque safo, parceiro. Tu não tá de bobeira. Sabe qual é o meu medo, cara? Ficar cheio dessa tiração de onda e acabar perdendo a linha. Não tira no cacofandra! Não tira em cacofandra! Isso nunca, irmão! Deve ter um bifô de incompla. Não tira em cacofandra! É extremamente diferente. Não tira em cacofandra!